Esse é o Speedgold 5 da Roca, um deles com uma excelente performance e que vai te levar a um outro minibar em suas provas. Sua quinta versão tem muito mais tração e leveza, isso porque em sua sola conta com o Vibran MegaGrip para maior aderência ao solo e sua entressola está muito mais leve e robusta, possuindo uma dupla camada que te proporciona muito mais estabilidade. Não podemos esquecer de falar o quanto ele é confortável e que conta com um excelente amortecimento responsível que facilita muito no seu desempenho e suas provas de agilidade. Feito de material ecológico, seu cabedal conta com uma nova malha de poliéster mais flexível e leve também, além de possuir uma camada protetora na ponta dos pés para proteger o seu dedo de detritos e pedrinhas que podem ter durante a sua caminhada ou sua prova. Essa é a sua chance, corre para o Mundo Terra Moema pegar o seu Speedgold sim!